Oiê! Hoje a gente tá aqui num jogo de noiva, pois é, porque hoje a gente vai ajudar essas noivas aqui. Já de entrada temos três desafios pra gente jogar, temos eventos especiais, desafio das noivas, book de looks de noivas. Eu me interessei bastante nessa parte aqui de desafio de noivas. Será que a gente vai colocar uma noiva contra a outra? Interessante, vamos ver. Linda em tons pastéis. Megan será a madrinha no casamento da melhor amiga, Clary, que acontecerá no dia nacional do pedido de casamento. Vista Megan com uma roupa com tons sutis para a cerimônia. Vestilas com tons sutis, tons pastéis, tons clarinhos, entendeu? Esse desafio é o da noiva. Supere os rivais vestindo a noiva e suas amigas com looks deslumbrantes. Então, além das madrinhas, a gente vai vestir a noiva em si. Então, a gente tem que deixar ela bem linda, né, gente? Porque é um casamento. Aqui, eu creio que não seja a noiva, seja a madrinha, como falou. A gente tem que gastar uns dinheiros que a gente ganha lá no começo. Vamos começar com o look. Ai, esse é bonito, mas eu achei bem noiva. Não gostei. Achei muito, tipo, a noiva usaria, sabe? Não queria uma saia. Ai, também não tem muita saia bonita. Esse aqui é muito noiva pra mim, gente. Não tem nada... Ai, esse é feio. Esse é bonito. Gente, ó, vamos colocar uma corzinha clara. Hum, esse aqui é bonito. Gostei. Mas se eu gastar todo o dinheiro com esse... Não, vou... Já sei a parte de baixo. Essa aqui é de graça. E vamos para a parte de cima. Não, tinha que ser uma coisa básica, mas uma coisa bonita também, sabe? Até porque é um casamento. Esse aqui é muito praça. Tipo... Ai, vamos ali na praça. Gente, esse aqui tá muito noiva, não tá madrinha. Ai, esse daqui eu achei elegante. Elegante, vou gastar. E... Mas tem que mudar a parte de cima, que a parte de cima tá feia. Nossa, gente, essa parte de cima... Isso aqui não é cor clara, né? Tem aquele negócio, ele quer cor clarinha. Esse look aqui é uma coisa pastor, uma coisa... É irmã da igreja, uma coisa mais evangélica. É, só que assim, essa é a nossa querida. Essa é a Cleide, a dona Cleide aqui. Não, a dona Cleide é muito velha. A... Clary. Clary é... Não, Clary é a noiva. Enfim, essa bela moça aqui, ela é evangélica, entendeu? Ela gosta desse estilo. Não é porque eu não tive opção, não é porque eu não tive opção. É porque ela é uma mãe, entendeu? Uma mãe de família. Sabe aqueles looks da... Look do TikTok que a pessoa veste o que ela gosta? Tipo assim, exagero no que ela gosta, que as pessoas normalmente acham estranho, sabe? E esse é o look, entendeu? Esse daqui. Você fez um trabalho decente. Notei que você não usou todos os itens. Ah, tem como maquiar. Ah, peraí. Também eu não sabia. Vamos usar esse daqui? Porque esse daqui tem verde, combina com o look. Batom, eu gostei desse. Então vai ser esse mesmo. Cabelo, meu Deus, tem como mudar o cabelo. Mas eu gostei do coque. O coque tava bem mãe. Não tava mãe o coque? Ó, esse daqui já deixou mais moderno. Gostei. Tem cara de ser loira. Tem cara de ser loira essa boneca. Só não usei o batom. Não tem interesse de usar o batom. Mas olha que linda. Tem cara de mãe? Não, porque agora tá uma mãe mais moderna. Uma coisa que super usariam no casamento hoje em dia. Eu? Eu talvez não. Mas eu conheço pessoas que usariam. Então já tá bom, né? Feito. Enviar look. Ó, eu e o look dessa moça. Eu prefiro o meu. Sinceramente. Tô ganhando, tô ganhando. É uma batalha mesmo, eu tô ganhando. É claro, né, gente? Com licença, que eu fiz aqui um look casamento, mãe, moderno, entendeu? Ganhei, tá? Beijinhos. Vamos pra próximo desafio, que é palmeiras e sensações. Que é eu versus essa garota aí, que eu não sei, mas com certeza, talvez eu vou ganhar. Com certeza eu vou ganhar. Ou não. Enfim. Zara vai se casar com Daniel. O amor da vida dela. Em um casamento exótico entre as palmeiras de Dubai. Queria eu ter esse casamento exótico em Dubai. Vamos escolher um look moderno para deslumbrar e roubar a atenção do estilista rival. Tá, agora vai ser a noiva. Agora vai ser a noiva. Então agora a gente capricha. Pedido do cliente. Blusa com decote de coração. Estilo com saia. Joias de diamantes. Eu tenho que lembrar isso, que a blusa tem que ter coração. Por quê? Porque a noiva quer ser exótica, entendeu? Com certeza vai ser esse aqui, né? Que é um decote com coração. Ficou muito bonito. Eu gostei desse modelo. Só que agora a gente tem que ousar. Ousar na parte de baixo. Nossa, essa saia. Só que a parte de cima não tem nada a ver. Ah, eu gostei desse. Achei moderno. Acho que calça seria bem moderno hoje em dia, né? Sapato. Vamos com um sapato mais básico, né? Que é o branquinho. Vamos usar no branquinho mesmo. Talvez a gente use na cor, mas tem que ser moderno. Então assim, a gente tem que ousar, mas tem que lembrar do que ela quer. Eu só lembro que ela queria um decote de coração, queria saia, o resto. Ah, ela queria diamantes. Que ela é usada, ela quer diamantes. Nossa, gente, eu não enxergo. É que eu tenho meu dia. Esse aqui, esse daqui parece ser diamantes. Vamos usar agora nos diamantes. Esse aqui parece ser diamante, mas ele é feio, horroroso, acabado. Um azul, vou colocar esse azul. Por quê? Porque parece joia. Não vou colocar colar, porque vai ficar demais o azul. Em si já tem bastante formação. Buquê. Um buquê azul, um buquê com uns tonzinhos azul. Ia combinar com... Ai, esse... Esse, vou gastar dinheiro com você, moça. Moça, pelo amor de Deus, você faça acontecer. Porque eu tô gastando meu dinheiro com você. É pra você fazer acontecer. Vamos pôr maquiagem. Não vou gastar dinheiro com maquiagem, porque gastei dinheiro com muita coisa com essa moça aqui. Esse, parece que tem azul aqui embaixo. Gosto. Batom. Eu gosto do batom que vem. Vou botar esse só pra falar que... Entendeu? Ficou tiazona, ficou tiazona. Esse ficou mãe jovem. Olha esse. Eu achei esse penteado. Assim. Hoje a gente chama de moderno. Seria um penteado moderno. Mas ele tem muita vibe antiga, sabe? Uma vibe anos 80, por aí. Não sei exatamente, mas tem essa vibe. E eu achei que ficou belíssima. Essa daqui ficou jovem. Ficou jovem. Mas essa aqui... Vai ser essa aqui, só porque ela quer uma vibe moderna. Eu acho que não passava uma vibe muito moderna ao outro cabelo. Passava uma vibe moderna antigo, entendeu? Moderno conceitual. Mas o casamento dela é exótico, né? Mas não vai ter muita coisa exótica, não. Porque eu tô indo pelo lado moderno. Ela falou que quer um look moderno. Eu sei que eu falei muito moderno em meio segundo. Calma, respira, tá? Respira. Respira, galera. Tá. Eu achei o cabelo perfeito. Eu achei. Olha isso. Esse cabelo valorizou muito. Porque, assim, a gente focou em deixar o brinco e o buquê na parte colorida, né? Valorizando sempre. Ela queria joias. Temos joias. Ela queria um decote em coração. Temos. Entendeu? Uma coisa moderna, mas não tão moderna. Acho que é normal. Um normal que eu viria em qualquer noiva. Vamos enviar e vamos ver se a gente vai ganhar como noiva. Porque como madrinha a gente conseguiu ganhar. Vamos ver se a gente vai ganhar. Não. Nossa noiva... Minha noiva tá melhor. A noiva dela tá bonita? Tá bonita. Só que assim... A minha tá melhor. Porque assim... A minha tá melhor. E se é igual? Talvez. Ó, vamos dar uma olhada na concorrente. A cor de pele não foi valorizada com o look, tá? Porque assim... O azul ficou bonito. Só que o branco deixou ela totalmente apagada. E essa... O brinco também não... Sumiu. Entendeu? Sumiu. O cabelo... Não. A gente fez uma noiva melhor. É isso. É o duro carregar o peso. E se é melhor arrumando noivas e madrinhas. É difícil. É difícil. É muito difícil. Oh, the misery. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Vamos ver qual vai ser a nossa próxima missão. Se vai ser noiva ou madrinha. Eu quero que seja madrinha. Porque eu acho que eu prefiro decorar madrinha. Eu gosto de noivas. Só que eu acho que madrinha tem mais opção colorida do que noiva, sabe? Que tem mais umas cores diferenciadas. E a gente ganhou 7 estrelas de 10. Da madrinha a gente ganhou 6, se eu não me engano. A gente ganhou mais com a noiva. Próxima missão, casamento no jardim. Karen e Mike vão se casar no jardim da família dela. Vamos derrotar a concorrência e escolher um vestido retro, muito elegante e fino. Acho que devemos escolher um lindo vestido de noiva para este casamento retrô. Traje marfim. O que é marfim? Eu só sei o que é um traje fresquinho, um traje, sabe, madame. O resto, o que é marfim? Não sei. Vamos lá. Se marfim for uma cor, não estou interessada. Mas assim, temos que ser o mais breguíssimo possível, o mais clichêzinho possível. Quem manda que sonho? Eu vou fazer uma noiva com um vestido azul. Por quê? Por exagero o sapato, porque todos os vestidos são longos e os sapatos são lindos. Mas eu queria que o sapato mostrasse. Gostava me dar uma saia mostrando o pé? Gostava. Uma saia transparente mostrando as pernas, mostrando os pés. Era só isso que eu queria, cara. Uma noiva que mostrasse aquele sapato lindo. Só se eu deixar ela sem saia, né, no casamento, para mostrar. O cachorro. O cachorro. Me fala se não é a noiva mais bonita que vocês já viram na vida de vocês. Ela ficou simplesmente maravilhosa com esse verde. Ficou chique. Ficou diferente. Ficou único, entendeu? Ficou único. Vamos ver se a gente vai ganhar essa batalha aqui. Na minha opinião, eu ganhei. Porque, sim, eu ganhei. Demos uma surra nos três que a gente jogou. Porque, infelizmente, eu tenho um dom para fazer noiva e madrinha, né? Infelizmente, ou felizmente, eu tenho este dom. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês gostaram das duas noivas e da madrinha? Vocês gostaram do jogo em si? Eu gostei muito do jogo. Eu achei bem legal essa estética de decorar. Tá? Que não tem muita variedade de decoração. Eu gostei mais porque é um desafio, entendeu? Eu tenho que fazer ela ficar bonita. para competir com outra pessoa. É óbvio que são robôs, porque não parece que é decorado para uma pessoa. Parece uma coisa muito padrão, sabe? Mas eu gostei bastante, inclusive, porque eu ganhei as três, tá? Ganhei, tá? Então, se vocês quiserem que eu traga mais vídeos deste jogo, é só você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal e apertar o sininho das notificações para receber a notificação sempre que eu postar um vídeo ou fazer uma live, porque eu estou fazendo bastante live aqui para vocês. E é isso. Beijo no fundo do coração de todos. Tchau! E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!